E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patof e estamos aqui para mais um x1 E ó, eu já joguei x1 com uma galera, bati nos cachorros mortos, apanhei do terror Mas esse é o adversário mais equilibrado que eu já joguei Estamos aqui com o Nofaxo! Oi Nofaxo! Olha que coisa linda Não, eu tô melhorando galera, tô melhorando O Nofaxo é bom, eu vou começar de Sub-Zero, porque eu perdi a primeira de Sub-Zero Ó, se você quer ver a partida, o link do canal do Nofaxo tá aí no topo da descrição Eu recomendo que você vá lá ver, entendeu? Senão você não vai entender muitas piadas, mini e tal Entra lá, é rapidinho, e o vídeo tá uma delicinha E eu não vou fazer spoiler de quem ganhou, mas foi boa a partida, foi boa, foi equilibrado Foi equilibrado Eita, eita A gente tá começando no mesmo clássico de sempre, né? Scorpon vs Sub-Zero É lógico, começar... Mortal Kombat sem Scorpion e Sub-Zero não é Mortal Kombat O melhor personagem, ó, desde o Mortal Kombat 1 eu jogo com o Scorpion Nossa mano, e eu jogava com o Scorpion também, eu comecei com o Sub-Zero nesse Mortal Kombat aqui Por que que todo mundo joga com o Scorpion, né mano? Ah cara, ele é tão legal, né mano? Eu gosto muito do Scorpion Olha só no faxu Ai cara, odeio esse combo, velho Ó, como é que eu ativar com o seu personagem? Ó, cacete É R1 No meu, no seu carro, RB, RB no caso, né? Pera aí Tá Vou esperar assim, pera aí É injusto, cara, cantinho é injusto Nossa, é da hora esse bagulho aí, dá até slow motion nessa bagaça É, eu vi isso aí já, eu tomei já Opa, olê Dibrei, o Dib do Ronaldinho ali Calma, no faxu, pega leve, no faxu, pega leve, no faxu Nossa senhora, velho Ah mano, como assim que eu tô gelando com fogo, velho? Tô apanhando que nem um cachorro Ui, cacete Cacete, respira, Patifields Ai, não No faxu Eu acho que agora vai dar Sub-Zero nessa, hein? Olha o cenário lá de atrás, é muito louco aquilo, né mano? Baraca entrou Nossa Ai, que beleza Oh, tomei Peguei, no faxu Eu odeio esses combos, velho É muito chato isso, né mano? Ai, cacete Calma, Patife, calma, Patife, calma, Patife Vai Opa Ai, cacete Eu sei só os finalizadores do Sub-Zero Eu não sei o combo Eita, porra Já toma esses raio-x, tô guardando aqui Pra não errar, né cara? Ai, calma no faxu Eu tenho um combo aqui Se eu te acertar ele, no faxu É tão gostoso Não vai aceitar não, velho É aqueles combos com raio-x, sabe? É tão legal fazer ele Combo com raio-x, eu nem sabia que tinha isso É, assim ó Ai, ai, ai Não, filha da mãe Tá, calma Calma que ele já tem mais uma chance Agora que vem o bagulho, entendeu? Oh Oh, sai no faxu Sai no faxu Ai, não Ah, eu errei Eu errei o raio-x Não Ai, caraca Oh, tomou Calma no faxu Ele não levanta no meu gelo nunca, mano Essa técnica sempre funciona com os botes Eu sou ruim, mano Eu sou bot Não vou cair nenhum come here Ai, ferrou Ai Ai, viu? Falei que funciona No faxu Ah, não Não Slow motion Não Eu errei meu corpo com as slow motion Filha da mãe Ai Ai, nossa senhora No faxu Parei de se concentrar, no faxu Bosta, 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 bosta Não, não, não Ai, cacete Não, 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 não Peguei Não Ah, não Ah, não, mano Ai, caralho Eu nem lembro o Vatari De meu Deus do céu Traz frente, baixo, traz B Traz frente, baixo, traz B Aê, no faxu Porra, eu não consegui Ah, não, mano Nossa, foi por mano Nossa Cara, ô, só uma coisa, mano Cara, ô Sempre foi brutal O Fatal Mortal Kombat Mas nesse aqui Tá bizarro, velho Tá absurdo, mano Tá absurdo Tem um som muito pesado Cara, tá muito pesado, velho É muito louco A maior parte Você vê o sangue do cara O sangue do seu adversário Voando na tela É muito gostoso, né Gente, peraí Eu precisei minimizar o jogo Peraí, no faxu rapidão Eita, porra Essa foi 13 Caraca, mano Foi muito equilibrado, mano Ô, no faxu, vamos com o que? Personagens escolhidos ou aleatórios? Tem que saber Vamos de... Eu vou jogar com um clássico aqui do Mortal Kombat Então vai, clássico Então clássico, vai Pode ir Com o Liu Kang Eu vou com o Kong Lao Batalha de monges, filho Nossa, velho Ah, esse... O Serra Circular é melhor Bora É, o fogo do dragão, mano Eu nunca joguei de Liu Kang Mas bora Pô, o Kang Lao tá barbado Barba branca, velho É, os dois Eles tão velhão, mano É muito louco Molha, estrelão, mano O único ruim é que o Liu Kang Não dá o gritinho Nesse Mortal Kombat Era o melhor, mano Que isso, velho Esse chapéu é uma serra, mano Isso é sacanagem Isso é injusto Esse é zica, rapaz Tá entrando armado no jogo aqui Opa Olha lá Ele deu o gritinho Ele deu o gritinho Mas ele não dá aquele... Sabe quando você dava aquele... Aquele golpe de pé lá Sei lá como é que é o nome daquela... Eu não lembro como é que era Eu também não lembro, não, mano Que isso, que isso Tá, tô travando um pouquinho Ai, nofaxo Para de me bater, nofaxo Caraca Que merda Ai, ai, tomei, tomei Nossa senhora Ei, que beleza, hein, amigo Nossa senhora, velho Não tá, não tá Jogando em dois frames Em dois frames por segundo O negócio Ai, meu Deus Calma, eu não sei como Opa, sei sim Ou não Opa, se pausa Sei, nofaxo Vamos ver Não, não sei Nossa 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 Gebra esse nariz Enfiei o nariz do cara Pra dentro, né Gebra esse... Nossa senhora Caraca, você não para, não? Nossa Saco Mano, Kung Lao é zica, rapaz Vai, se prepara, hein Ai, ai Eu não lembro como é que dá o... Ai, 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 ai Ainda Eu também não lembro nada Eu tô só esfregando o botão Pra ser bem honesto aqui, mano Nossa, esse bagulho no chão é muito chato, né, velho Muito chato, velho Peguei 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 Não, 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 não Não, não Não, não Não, não peguei nada Fiz nada, droga Caraca, velho Tô apanhando que nem um cachorro, velho Tá, dessa vez você tá, nofaxo Agora foi divertido isso aqui, hein Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Eu não sei fazer os ataques dele Calmo Peguei Caraca, mano No direito eu pego dele o sangue, velho Olha Caraca Cerrando o pé, nofaxo Uh Ah, eu ia te dar o dibe do Ronaldinho de novo Não, sai Ué, essa serra no pé é muito chata, mano Não, velho É muito chato Baixo, frente, baixo, trás, X, ó Ah, tá bom, velho, eu perdi as duas Baixo Ah, não deu Ah, Nofax, o que que... Travou tudo aqui de novo Travou Volta Nossa, velho Ah, Nofax, mas foi bem gostoso, hein, Nofax Vamos mais uma, Nofax, só pra fechar assim Eu ponhei gostoso Eu já venci, mas dessa a gente vai de randômico Porque é o padrão, entendeu E ó, é o seguinte Eu ganhei fácil aqui no meu canal Porque eu tô em casa, entendeu A torcida é a meu favor Mas, mano, sério Vai no canal do Nofax e vê o vídeo lá Pra vocês verem que o bagulho lá foi louco, mano Mano, esse cara que eu peguei Esse cara que eu peguei, ele é muito apelão, velho Eu joguei com ele Apelão? Eu não sei jogar com essa merda não, mano Põe aí no modo histórico, desgraça Mano, ele é muito, muito roubadão, tá ligado E ele é da hora, mano É uma personagem da hora Dá uma stravada do ano também Agora vai, hein, ó Ah, medelentão, velho Caraca Calmou Eu sou tão legado Seu da mãe Eu não consigo dar ataque De distância, ó Ah, tá Entendi já Achei Pera Aqui eu sou o... Como é que era aquele cara da caverna do dragão Nas flechas lá? Ah, é Nossa, eu não lembro o nome dele, mano Era o protagonista do bagulho lá Mas é da hora É Nossa, eu tenho uma sova, hein, Nofaxo Caraca Eu não tô conseguindo fazer nada Nossa Ô, filha da mãe Ai, meu Deus Eu não sei... Ah, nossa Sério que você mesmo tomou uma flecha no ar, mano Caraca, que sova que eu tomei agora, viado Eu nunca joguei com esse cara Desculpa aí, Pati Não, isso que eu falei Que esse meu carinha aqui é forte Eu tô só apagando o mico aqui Que vergonha Ah, não Pera aí Deixa eu ver alguns golpes dele Ok Tá Já aprendi, já aprendi Opa Mano, eu não sei o que ele faz É, ele tem um bagulho mal confuso Nossa Ô, esse aqui é bom, mano Gostei dele É, esse aí é bom caramba Ai, ai Ai, ai Flecha Vai, flecha Coisa chata Pior que essa flecha me tira dano Ah, boa Caraca Pior que eu fui com esse meu personagem Na fase dele Acho que ele é melhor lá, velho Impossível Ô, caceta Talvez você não tenha pego a build certa, né, cara Ah, é verdade, né Tem aquele bagulho de pegar a composição dele É verdade Ai, porra Nossa, eu não te dei um combo nessa partida Sério Eu só fui dando soquinho, soquinho, soquinho Caraca, mano Que combo é esse, velho? Eita, porra Ai, errei Ah Peguei Não, não, não Ele fica levantando os negócios pelo mapa Eu não sei o que isso faz Ele levanta um pinto no meio do mapa Ai, bosta Aê, pô Pelo menos uma, né Vamos lá Agora vai, no fato Nossa, eu tinha que ter acertado aquele raio-x em você, cara Ô, filha da mãe Ô, filha da mãe Eu não consigo mexer Que agonia Adoro esse flechinha Pra ver se vai ficar bonito aqui, ó Ai Aê, nofaxo Ai Nossa, isso aqui é brutal também, mano Eu fiz o seu pescoço de pirocóptero, você viu que da hora Ai, ai Eu dou uma flechada em você, ó Flechada, flechada, flechada Pior que eu tô mudando, não adianta ficar bloqueando, mano Eu preciso Eu tenho um ataque e eu não sei pra que serve Não, tem vários, cara Que serve Que agonia Ah, tomei Nossa, merecido, hein Merecida essa surra que eu tô levando Você achou ela no zóio, filho Eu não sei fazer nada Eu achei justo você conseguir jogar depois dessa, tá ligado Porque você não tem mais dois olhos É, não Não tem mais dois olhos Tinha que ficar preta a sua tela, sério Ué, você é muito louco, já pensou? Tudo que acontece no personagem tem que rolar, tipo No jogo, tá ligado Ah, mano Nossa, que sova Nossa, pra baixo, pra frente, pra baixo, pra trás Pra baixo, pra frente, pra baixo, pra trás Eita Eita Nossa Uma bela dança Ah, pelo menos eu ganhei uma de consolação Pelo menos Galera, é o seguinte Se vocês quiserem mais desafios de zoom com o Nofaxo Vai lá no canal dele Perturba ele lá no vídeo Lá, dá seu like, entendeu Fala, joga de novo com o Patife Ele apelou e tal E no meu canal também Enche aí o botão de like e os comentários Eu vou dar uma treinada, vou dar uma treinada Tá ferrado É, Nofaxo, só treinar mesmo Porque é que eu sou um monstro, Nofaxo Isso que eu tô desaquecido, Nofaxo Você não viu eu assim Quando eu tô, sabe Quando você tá no grau Eu não tô no grau Vou fazer o seguinte, ó Galera, no próximo vídeo eu vou chamar o Terror Pra me representar Nossa, não, Terror não Terror é sacanagem Nossa, mano Terror é sacanagem Sério? Nossa, nossa Senhor Depois dá uma olhada na surra que eu levei dele lá Ele brinca, o Nofaxo É incrível Enfim Gente, é assim que vamos terminar esse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço pra ti, Nofaxo Obrigado por ter vindo, viu É um prazer ter você aqui Valeu, mano, valeu o convite É nóis Ah, pessoal, notícia importante Quem tá esperando o X1 comigo no Playstation 4 Eu ainda não recebi o meu jogo Mas eu guardei o e-mail de vocês E assim que receber o meu jogo Eu entro em contato Para tirarmos o nosso X1 Beleza? Eu não esqueci É isso aí, gente Um beijo Até a próxima E valeu Valeu